A Behaviour até hoje colhe frutos do seu grande sucesso no gênero de terror assimétrico, então eles se questionaram Por que não tentar novamente, só que um pouquinho diferente? O que é que poderia dar errado? Conheça o Death Gordon, que era um jogo de FPS assimétrico de um Hunter contra cinco Runners, onde o foco principal do jogo estava no combate altamente frenético que acontecia entre esses dois lados. E como o Hunter era imortal e insanamente forte, os jogadores precisavam de muita coordenação em grupo para pelo menos atordoar e atrasar ele o máximo possível para completar os seus objetivos. O jogo tinha uma ideia simples, ou você foge ou você morre. E a gameplay do Death Gordon era estranhamente parecida com aqueles eventos de pega-pega competitivo. O que eu sei que parece uma ofensa, mas acabou resultando num jogo divertido e com ótimo potencial. Aliás, no papel essa ideia é muito boa. A premissa é simples e ela é baseada numa brincadeira de criança, o que acaba em teoria fazendo ela abranger um público mais amplo. Além do fato que o jogo também fazia parte de um gênero que já foi testado pela empresa, porém removendo o aspecto de terror do jogo anterior. E tudo isso parece bom e até que faz sentido, até porque a frase terror não vende, ela não é regugitada por acaso. E se tem um gênero que tá sempre em alta, é o de tiro. Melhor ainda se o jogo for de FPS. Então, Profits, por que diabos que esse jogo deu errado? Cablauzinho, eu diria que o jogo falhou em três aspectos essenciais. Identidade, receptividade e progressão. Começando pela progressão, que provavelmente é um dos maiores fatores que matou o jogo logo que ele foi lançado. A Behavior queria deixar o jogo o mais balanceado possível, pra tentar combater a natureza desbalanceada de um jogo assimétrico. Beleza, isso faz sentido. E com isso em mente, os desenvolvedores não adicionaram nenhum sistema de progressão, e assim ativamente eles removeram a grind do jogo. Todo mundo tinha acesso às perks, equipamentos e armas desbloqueadas, para terem partidas mais balanceadas o possível. Mas só tinha um probleminha, chablauzinho. É que sem um sistema de progressão, o jogador ele tá jogando apenas por jogar. Ele tá jogando apenas para ter combates com o bicho doido do Hunter, e ele tentar escapar. Cadê o sistema de liberação de perks que vai sugar a tua alma e fazer tu deixar de sair com amigos, para desbloquear aquela vantagem do balacubaco, que totalmente não vai preencher o vazio existencial que existe dentro de você. Cadê aquele passo de batalha gostoso, que faz você ficar sempre com um senso de propósito, voltando para jogar o jogo como se a sua vida dependesse disso. Pois o passo acaba em 23 horas e você precisa fazer 45 missões. Pois é, esse jogo no lançamento ele foi uma total decepção por simplesmente te entregar tudo o que você precisava para ter uma partida relativamente justa. Interessante como é a psicologia humana. Dito isso, meio que sem um sistema de progressão, realmente o jogador não é incentivado a continuar jogando. Pois mesmo que ele ame o jogo, depois de algumas partidas o jogo já começava a ficar meio monótono. Aliás, eu ia esquecendo. Até que tinha uma recompensa simbólica para os jogadores que eram alguns cosméticos. Mas assim que você pegava todos, não tinha mais nenhuma outra recompensa para o jogador e nenhum motivo para continuar jogando um jogo sem muita variedade de personagens ou mapas. Mas e se eu te disser que não era só esse problema? Lembra que a gente falou que a ideia do jogo era boa, pois ela abrange um público grande? Pois é, a ideia é bem abrangente, mas o jogo meio que é confuso pra caramba caso você seja um jogador novato. E nem para ter um tutorial para receber o público abrangente, a Behavior colocou. São 5 jogadores contra 1, mas os sobreviventes não tem a menor chance contra o Hunter, caso eles não joguem juntinhos em equipe. Sem contar que o jogo tinha uma curva de aprendizado bem grande para um jogo que parecia ser casual. Então o jogador novato iria entrar no jogo, ele ia ficar confuso com as classes e as perks, ele ia ficar totalmente perdido na partida com outros aleatórios mais perdidos ainda, ele não ia entender o objetivo e para que serve o tal do Bloodpost, e assim que ele fosse encontrado, ele seria morto em 10 segundos e ia de volta para o lobby. Uau! Uma gameplay altamente interativa e intuitiva. E não dá pra esquecer o outro motivo que causou indiretamente a incrível e rápida perda de jogadores. A falta de identidade do jogo. Gênero assimétrico, baseado numa brincadeira de criança e personagens com essa máscara. Obviamente a Behavior ainda estava no hype de Round 6. Não, pera, roteiro errado. Gênero assimétrico, inspirado em pega-pega e ter literalmente a máscara do Trapper, aponta que a Behavior ainda estava muito apegada ao DBD. Aliás, aparentemente o Death Gordon nem ao menos tinha um Unlore. Por que que tinha um maluco na floresta contra cinco runners? Ah não, pera, eles estavam batalhando pela glória. Tá explicado, muito interessante esse backstory, me conte mais. Isso sem contar com o fato que o jogo herdou o mesmo problema do DBD de não se decidir se era um jogo casual ou competitivo. O problema do jogo não arriscar e tentar alcançar o maior público possível é que ele acaba sendo genérico demais. Ficou parecendo que a Behavior acertou na mosca com o DBD e eles queriam apenas recriá-lo para um público mais abrangente ainda. Porém, o plano genial deles simplesmente não funcionou. O público abrangente chegou no jogo, viu que não tinha tutorial, viu que não tinha um sistema de progressão, viu que era basicamente um DBD com menos licenças e mais tiros na nuca. E no fim das contas, eles perceberam que era melhor ser campado por um buba, pois ao menos você esperava pela partida e ficava dois minutos nela, enquanto nesse jogo você estava de volta no lobby com 30 segundos de partida. Pois é, todas as decisões da Behavior deram errado. E eles assistiram rapidamente a média de jogadores diminuir. Então eles resolveram tomar outra decisão drástica. Eles decidiram fazer total rework do jogo para entregar um produto decente para os usuários sem cobrar um valor adicional. Talvez assim eles recuperariam a confiança dos jogadores. E esse rework completo resultou no jogo que foi chamado de Death Garden Blood Harvest. Nesse novo jogo foi dada uma história pregressa para os jogadores que agora estavam num mundo distópico, que foi destruído e agora toda a riqueza estava acumulada nas cidades fortificadas. E para entrar nessas cidades, você teria que participar de um teste de sangue para ver quem realmente era merecedor. É interessante, parece um pouquinho daquelas novelas da Globo que você vê o personagem principal saindo do interior e indo para a cidade. E também lembra um pouquinho de Hunger Games. Enfim, é um pouquinho interessante. E no quesito gameplay, agora os runners virariam scavengers que tentavam acumular sangue e escapar dos hunters no processo. Lembra daquele sistema complicado de blood push? Pois é, ele foi removido para ajudar jogadores mais casuais e agora o hunter também poderia escolher matar o sobrevivente instantaneamente após derrubá-lo. E caso ele escolher não fazer isso, ele seria recompensado com um multiplicador de sangue. Assim, encorajando os hunters para derrubar, mas não eliminar instantaneamente os jogadores. O tom claro do jogo também foi substituído por um tom mais dark, para trazer ao jogo um sentimento de desespero, terror e sobrevivência. E também finalmente foi adicionado um sistema relativamente decente de progressão. E sim, eles totalmente deixaram o jogo base morrer enquanto eles faziam esse rework. Eu sei, chablauzinho, que você estava se perguntando isso. E não, o jogo não estava sendo atualizado nesse meio tempo. Basicamente, a Behavior lançou o jogo, viu que tinham poucos jogadores, totalmente abandonou o jogo, que nem aquele streamer que só sai da tela de começando com um número certo de espectadores, e eles simplesmente foram fazer outro jogo para substituir o que fracassou. Eu juro que eu não estou julgando eles, eu só estou repassando o que aconteceu. Então, em 2019, com o relançamento do jogo, ele teve um recorde de número de jogadores, e ele até que estava no estado muito melhor que o seu lançamento original. É, chablauzinho, as coisas pareciam estar indo bem. Porém, a vida é uma caixinha de surpresa. Apenas dois meses depois, o hype morreu, e o jogo voltou novamente a perder jogadores numa velocidade insana. E por mais que o rework tenha vindo com boas intenções, eu também acho que ele foi um erro. Caso os devs tivessem se mantido trabalhando no jogo e consertando os problemas, como eles fizeram com o DBD, talvez eles teriam percebido mais cedo que o jogo nunca foi uma boa ideia. Basta dar uma olhadinha no gênero de terror assimétrico para ver que nenhum jogo vinga. Com exceção do DBD, que tenta se manter atualizado igualzinho o Fortnite. E melhor ainda, o DBD é um jogo da própria Behavior. Então eu te faço a seguinte pergunta. Pra que criar um jogo que poderia competir diretamente com o jogo de mais sucesso da empresa? E outra, nem ao menos eles investiram em marketing para o jogo alcançar novos jogadores. Apenas a própria comunidade do DBD tinha conhecimento do jogo, e eu não acho que eles tinham interesse num DBD sem o aspecto de terror e de tiro ainda por cima. Então voltando para o que eu disse antes, eu não acho que foi apenas a falta de identidade, receptividade e progressão que mataram o jogo. Mas sim a própria ideia, escolha de gênero e semelhança com o maior jogo da empresa. O Death Gordon nunca ao menos chegou a ter uma chance de vingar. Creio eu que a Behavior pensou ter experiência no gênero, então eles tentaram investir novamente nele e acidentalmente criaram um jogo incrível nas circunstâncias erradas. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Eu listei todas as vezes que a Behavior acidentalmente bufou alguma coisa no DBD, no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água com seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. E agora nós vamos lá.